Bem vindo a mais um vídeo do Seller University. Nesse vídeo vamos falar sobre um aspecto importantíssimo no Marketplace da Amazon, as suas métricas de desempenho. Ou seja, se há qualidade nas suas interações e entregas ao cliente. Como é sabido, a Amazon preza muito pela satisfação do cliente e nossos padrões serão replicados para os vendedores. Você poderá começar a ver suas métricas de sucesso na aba de desempenho. Dentro dessa aba, você verá o resumo de como está sendo avaliado. Todos os índices são calculados de forma automática pela Amazon para manter o alto nível de experiência do cliente com o site. Todos os vendedores devem trabalhar para atingir e manter o nível de atendimento ao cliente, que atende às seguintes metas de desempenho. Taxa de defeito deve sempre ser menor que 1%. Taxa de cancelamento anterior ao envio deve ser menor do que 2,5%. Taxa de remessa tardia deve ser menor do que 4%. Taxa de código de rastreamento válido deve ser maior que 95%. Não cumprir com essas metas não necessariamente coloca sua conta em uma posição negativa, mas não melhorar pode afetar negativamente a sua conta. Os vendedores devem trabalhar para manter essas metas de desempenho para todos os produtos que vendem. Esses são objetivos fundamentais. Vendedores com desempenho exemplar têm a oportunidade de se diferenciarem perante compradores através da classificação e feedback. E como é feito o cálculo da sua nota? Cada um dos seus pedidos, dos últimos 365 dias, recebe uma nota de desempenho. Por exemplo, se uma compra é entregue ao cliente sem nenhum tipo de problema, esse pedido é atribuído uma nota 100. Pedidos que encontrarem problemas ao longo do processo irão ter a sua nota impactada. Alguns erros impactam mais a sua nota do que outros, já que são considerados mais problemáticos. Por exemplo, um pedido que for postado com atraso terá um desconto menor nos pontos do que um pedido que for cancelado. Portanto, um pedido que encontrar diversos problemas irá impactar ainda mais a sua nota. Mas, se você oferecer um produto com uma ótima experiência, o sistema poderá te avaliar bem e te dar pontos extra por causa disso. Esse foi um breve resumo de como controlar as suas avaliações na Amazon. Lembre-se, o site é famoso por ter um alto padrão de entrega ao cliente e, ao estender isso aos seus vendedores, ajuda o seu negócio a elevar o seu padrão de qualidade também. A lógica é muito simples. Cliente feliz sempre volta. E aqui na Amazon, levamos muito a sério a satisfação do cliente. Obrigada por assistir e até a próxima!